Salve Dream Hunters, caçadores de sonhos da família mais forte do YouTube Acho que essa é a 25ª vez que eu tô tentando começar esse vídeo Não por motivos extraordinários, mas cada hora tá acontecendo uma coisa, né? Bom Dream Hunters, eu sei que eu já postei acho que dois vídeos nesse ano Já um foi que eu gravei no passado, então não conta Mas eu não sei se eu propriamente já desejei um feliz 2022 pra vocês Eu quero que vocês saibam do fundo do meu coração que independente do que aconteça Se a gente vai largar o YouTube, se a gente não vai largar o YouTube E não dizendo que eu já sei que eu vou fazer isso e não tô falando pra vocês, tá? Mas no sentido geral da palavra eu queria, mano, que vocês soubessem que tudo o que representa pra mim A maior parte da vida que eu amo sobre mim mesmo Onde eu realmente aprendi minhas limitações, minhas capacidades, até onde chega a minha determinação Foi junto com vocês Então eu queria que vocês soubessem o quanto que vocês fazem parte disso E eu queria que... agradecer, né? Que vocês saibam, né gente? Acabou 20, 21 Tomara que esse ano aí a gente melhore, mas pelo visto não, né? Porque... sei lá, não vou dizer o que eu penso sobre isso Porque vai dar mó polêmica também Bom, do irmão que vocês sabem, tem um quadro que chama Gien Responde Onde a cada 5, 6 meses, eu não fico fazendo isso direto Porque... primeiro, quando eu leio um comentário desse Ah, ele tá sem conteúdo E pô... meu, vocês não sabem o trabalho que dá Tem... o último vídeo que eu poderia, por exemplo, eu postei 24 horas falando em chinês Alguém comentou, nossa, de novo esse vídeo? Não sei o quê Eu falei, meu... eu até... eu literalmente entrei no meu canal Pra ver quanto tempo fazia que eu tinha subido um último 24 horas chinês com a minha namorada Fazer mais de 8 meses Aí o cara virou e falou, caralho, toda hora o mesmo vídeo? Tipo, gente, vocês não sabem Eu consigo me abster, só que eu não deixo de ficar irritado Entendeu? Com umas coisas que eu leio Que... tudo bem, a maioria vai falar Ai, Gien, deixa esses haters falar Deixa... não, mano Você tá insatisfeito com alguma coisa? Você não precisa estar aqui Tão bom... tão bom do irmã Esse aqui, eu acho que o Gien Responde 4 ou 5 Vai fazer mais de ano Eu sou papagaio, eu sou papagaio Calma, eu vou explicar tudo Não, vai fazer mais de ano Porque eu não gravo um Gien Responde Então eu achei que era pertinente Eu vim aqui pra gente conversar um pouco, né? Responder algumas coisas que vocês têm interesse em saber E a Lívia tá aqui Hoje não existe Gien sem Lívia Ela faz parte da minha vida Eu tô doente Então eu acho que, B Eu vou ir passando aqui pelas caixas de perguntas E tem... Quer que eu faça a pergunta pra você? Não, não Eu acho que eu e você, a gente responde junto Tá? A galera tá me perguntando Mas você tá partindo dos meus planos Então a gente tem que ver se até a gente tá alinhado nos nossos planos, né? Nos nossos pensamentos É verdade Então, B, o irmão vai ter esse negócio seguinte, ó Primeira pergunta é do LucasUnderline090Santos Você já tretou com alguém do YouTube? Não Porque tem umas sete perguntas Eu tô pegando as perguntas que eu tô vendo que tem mais Aí eu tô aleatoriamente escolhendo alguém Não o primeiro que perguntou Mas... Gente, de verdade Eu sempre me... Né? Né? Me afastei muito Gente, eu nem convivo no meio social Entre os... YouTubers, influenciadores Óbvio, um ou outro amigo a gente acaba fazendo na vida Tipo o Abud, o Barone, o Vitor Loh Eu tenho vários brothers aí do YouTube Mas não por causa de trampo Hoje em dia, todos A maioria Só o Abud que eu tive realmente um maior envolvimento E hoje ainda tenho umas empresas com ele Mas fora isso, gente Vocês sabem Eu sou totalmente out Eu acho que vocês não precisam de ninguém Pra dar certo Eu não vejo a necessidade de ficar ali Babando o ovo de uma pessoa que Ai, gente, mas assim Já vou falar Porque eu sei que Eu conheço já o diálogo do Hate Ai, mas gente Se for assim Você não permite A conhecer novas pessoas Novas... Não sei não, gente Não, eu não forço situações Eu não preciso disso A galera nesse meio Eu sou assim também É muito receosa Toda hora acha que você tá de olho em alguma coisa dela Então eu prefiro já nem se amendo A próxima Fica com o seu Eu fico com o meu E ó Valeu Eu prefiro ó Ficar out dos dramas E a Liv é a mesma coisa, né? Não, não Que a mesma coisa É o meu pensamento Mas eu nunca Você não tem treta Não, até porque Eu, você Tipo Eu fui inserida nesse mundo Por você Então Ai, eu te encasulei na minha brisa E falei Vem aqui Eu sou totalmente encasulada Assim no cativeiro Da Cia Mas essa foi boa É uma curiosidade válida Mas não, gente Nunca tive treta nenhuma Mas isso não impede a gente De treta com alguém Se você quiser treitar Não vem Chama Mas não é fake news Igual a maioria dos youtubers Que treta pelo hype Quiser treitar É o meu endereço Aqui ó O meu endereço Rua tal Brincadez Oito horas Vou ler assim Do Matheus Anderline Jr Que foi o que escreveu Mais direitinho aqui A ideia como um todo Gente, estou iniciando O meu canal essa semana Me dá dicas de divulgação Meu amigo Gente Valeu Tamo junto Matheus Anderline Jr Anderline 2000 Anderline É muito Anderline Eu vou dar um papo pra você Isso não é pra mear a sua brisa Até porque quando eu Recomecei Esse meu Opa Quando eu recomecei Esse meu segundo projeto Meu segundo canal Eu larguei um canal De meio milhão de inscritos E hoje eu tô com esse Que tá com um Um quinhentos e cinquenta O YouTube já não era tão fácil Quanto a época do primeiro canal Que eu larguei Toda hora parece que vai tá mais difícil Porque gente Com o tempo Isso é pra qualquer coisa Existe oportunidade Pra quem entra muito cedo Pra quem entra relativamente cedo Pra quem entra no meio Ainda faz um dinheiro Pra quem entra quase no fim Ainda faz um dinheiro Mas o que que eu tô falando pra vocês É você entrou no fim Do fim Do fim Do fim Do fim Das levas Eu tô rastejando Mas o seu público É um público fiel De três, quatro anos Que é o meu É o seu Que é seu Porque você conquistou eles Então a dica é o seguinte Faz a amizade com algum YouTuber Ou começa a namorar Ó gente Dica mesmo Irmão Se empenha Pesquisa bastante Estuda sobre a plataforma Estuda sobre o algoritmo Acima de qualquer coisa Porque primeiro você tem que entender Pra quem você está trabalhando E como ele quer que você trabalhe Senão você não vai fazer dinheiro Você não vai estourar Assim que você entender o YouTube Fica mais fácil você começar Seu estudo, sua pesquisa Seu planejamento E depois execução E não é fácil É bem complexo É bem complexo Você tem que estudar bastante Pra entender Eu não fazia ideia Do que que era Toda a jornada É, a Lívia pode falar a mesma coisa Hoje ela A Lívia é considerada Uma profissional na parada Não, não Tipo, óbvio Se eu sentar aqui Pra conversar com a Lívia A gente vai falar muito, muito, muito Mas ela, porra Manja pra caralho Hoje já, né Neném De tudo que você já ouviu As aulas que você já me viu dando É Você é louco, lembra as aulas? A Lívia ficava ali no fundinho Ai Neném Você vai parar com o YouTube Da Daniela Sampaio Souza Sampaio Souza Sampaio Souza Sampaio Souza Sampaio Souza É, eu vi umas 3, 4 perguntas dessa E eu queria falar assim, mano A intenção eu não tenho De parar com o YouTube Mais pela Porque é a plataforma onde eu trabalho Que eu tenho a maior conexão com o meu público Realmente assim Consigo desde abstrair Desde abstrair a energia da hora Das paradas que vocês falam pra mim Quando vocês falam que eu sou uma inspiração Tipo, eu nem vi isso acontecendo Eu não trabalhei Não comecei no YouTube Procurando ser uma inspiração Essas coisas Então, eu nunca largaria o YouTube Por causa disso Tá, o YouTube Shorts Tá aí Pra isso também Então, de uma maneira ou de outra Estaremos sempre no YouTube É porque hoje em os últimos vídeos Principalmente no meu canal Você deu uma reclamada boa Não Porque foi no dia Realmente Nos dias que tava Tipo Assim que eu terminar umas paradas Eu não pretendo ficar Me escravizando pro YouTube Continuar postando Pros caras nem repararem Para dar pra trabalhar Uns erros que eles fazem comigo Entendeu? Eles não prestam o mínimo de satisfação Porque na real O YouTube é um robô É um robô Não é uma pessoa Não é Você vai falar com uma pessoa Ela fala O robô estava certo Aí você fica Ah, então por que que voltou? Mas enfim Não vou entrar nisso Por enquanto não Mas Existe a possibilidade Mas não pra sempre Não de uma forma completa Ó aqui, ó Gente, todo mundo me pergunta isso Natan Bom 1007 Você trabalha em alguma coisa Fora do YouTube Ou pretende montar um negócio? Gente Tem diversas coisas Caso Eu, Júlio Eu sou o Júlio Eu realmente Tipo, YouTube Não é nem a coisa que eu dedico mais meu tempo Agora, acho que nos últimos três meses Eu tenho uma relaxada de tudo Mas Porque até novembro Não É, não Um mês Até novembro foi muita pauleira, né? Mas assim, gente Pra esse ano de 2022 Eu não vou falar tudo que eu tenho Porque tem coisa que eu não vou focar Então não vou falar de uma coisa que eu não tô focando Se eu não tô focando Eu não tô fazendo Eu vou focar bastante na produtora musical Dream Hunters Por sinal, três semanas Quase 300 mil visualizações Queria agradecer a todos vocês A gente sinceramente não esperava um resultado desse Podia ter sido mais Podia ter sido menos Mas a gente sempre conta com um olhar Tipo, meu Não importa se der ruim E acabou, pô Primeiro trabalho que a gente lançou Os comentários que vocês deixaram lá Palavras pra agradecer E a minha marca de roupa que eu vou abrir Não Dream Hunters Que é merch, né? Eu vou abrir uma marca de roupa Uma coleção Um bagulho meio Esse ano Eu pretendo tirar isso do papel E As plataformas digitais Acho que já é coisa demais Num prato de uma pessoa Bom, eu pretendo sobreviver, né? Eu pretendo continuar com o meu canal Eu pretendo acabar E trabalhar mais, né? Porque eu tô achando que eu tô na Disney Mas eu quero trabalhar mais Quero trabalhar em outras coisas Eu quero fazer um curso Eu quero estudar Voltar a estudar Fazer alguma coisa Pra ocupar mais a minha mente Além da internet em si Porque é um trabalho de pressão muito grande Mental Vamos pro próximo Alguma A galera sempre pergunta Acho que é meio que pra saber Quem é minha referência Quem não sei o que Mas, gente Quem eu vou falar agora Não é da onde nem eu tiro Minhas referências Minhas ideias Porque é outro conteúdo, tá? Mas, ó O Felipe S. Costa Que foi o que eu selecionei Dessas perguntas Vocês já entenderam? Eu tô selecionando É porque teve várias, tá? Você tá falando isso de todas as horas Qual a sua maior inspiração No YouTube hoje? Eu a... Não, não Brasil Não, mas eu não Eu acho o cara da hora Mas eu não admiro Tipo, caramba Eu queria ser o Whindersson É que a gente não sei Eu não sei qual que é o seu nome Tipo, eu não quero ser o Whindersson Eu não gostaria de produzir o conteúdo dele Entendeu? Eu acho da hora o que ele faz Eu acho que ele é o melhor nisso Admiro ele no que ele faz Mas não no sentido Eu queria ser, entendeu? Ah, você quer dizer Aquele que fez o... Não Não, igual, igual Ninguém vai ser igual a ninguém Cada um é um ser único Não compare as pessoas Chegar por causa que Chegar no... Ó, galera Quando eu fico comentando Nos meus bagulhos Ah, você é parecido com o Rick O Rico da Fazenda Tipo, mano Brother, primeiro Eu sou mais velho que ele Eu tô na internet Nas mídias Há muito mais tempo que ele Não, mas vocês estão falando Não, então Mas o que eu tô que... Não, não E tipo, ele é asiático E eu tô... É, ele nem é asiático Mas aí a galera fica falando Caramba, entra nas minhas coisas E fica você é o Rico da Fazenda Ai, gente Calma É só uma piada Não, mano Porque a minha vida inteira Eu sou comparado com diversas coisas Que eu não acho da hora, mano É Jack Chan É Jet Li É não sei o que Não, mano O Jack Chan é ele O Jet Li Todos os caras foda Cada pessoa é foda do seu jeito Para de comparar Porque você achou que eles são Vocês são semelhantes Ai, nossa Nossa, não sabia que o Rico Já saiu da Fazenda Gente Eu não curto Mas, se quiser continuar Também não vou dar hate É isso É nóis Fiquem em paz Mas a minha maior inspiração Em que eu gostaria De estar fazendo um conteúdo Parecido Sem ser na parte das músicas Do fashion No YouTube Isso é igual o Aiden Ross A primeira plataforma De streaming e live Aiden Ross Não do jeito dele, tá? As coisas que ele faz Mas a estrutura Como é Tipo Vocês vão assistir Para quem entende um pouco de inglês Nem precisa entender Para você entender a vibe do vídeo Negócio mais descontraído Mais uma conversa Mas não é um podcast Mais uma do Felipe Costa Que coincidiu Mas é porque Foi uma pergunta que A galera pergunta sempre E eu acho que está na hora De a gente falar sobre Você se incomodava Na época que o Rafa Ficava vários dias Em sua casa Sei que é muito Seu amigo Não, né? É, eu sei que Inclusive a gente sente Saudade dele A gente sente saudade Hoje em dia A gente liga Rafinha Cola aí Fica aí Ele Não, tenho que trabalhar Amanhã Agora o Rafinha Vocês conhecem a história Do Rafinha Rafinha chegou pra gente Como uma pessoa Que tinha acabado De ter uma péssima Experiência ruim Com os ex-empresários dele A gente primeiramente Abraçou ele como amigo Depois viu que ele Precisava de ajuda Arrumando um trabalho Pra ele Com o Abud Né? É, óbvio Ajudando com as assistências materiais Porque as vezes é necessário É, demos um apartamento Pra ele Um outro emprego Estamos investindo Na carreira musical dele Então gente Eu não sei o que se passa E eu sei que é totalmente Compreendível E aceitável E compreensível De você estar querendo saber Também disso Óbvio O cara sumiu do nada Não tem como vocês Deduzirem ou saberem também Mas a gente não aconteceu Nada Eu já falei isso Párias A galera acha que a gente Pegou e excluiu o Rafinha Muito pelo contrário A gente que tem que marcar Um horário na agenda dele Hoje pra vida Fica Rafinha vem Ele não sei que tal dia Eu vou andar de skate Com não sei quem Tal dia eu vou Rafinha virou estrela O Rafinha ele tá vivendo Com o Nilcinho agora É tipo eles viraram O Batman e o Robin Antes a gente era Os Vingadores Os três perdedores A gente era Não A gente era os três mosqueteiros Entendeu E aí agora Ele se juntou com o Nilcinho E aí ele tá vivendo Uma vida Incrível Os incríveis Bê para de fazer isso Nossa Eu vou voltar e vou embora Vamos pra próxima Jonathan Underline Badal Você pensou em desistir Alguma vez? Gente Eu acho que Vale a pena eu abrir Isso aqui pra vocês Senta que eu lavo em história Não Não Vale a pena Eu abrir pra vocês Não tem outra saída Tipo Não tem como desistir Gente Tipo Você vai quitar Você nem sabe Qual que é Depois daqui Não tem como você Pegar e quitar Entendeu Então eu acho que assim De uma maneira geral Num senso geral Vocês tem que Eu já tive numa fase Da minha vida Que eu já fui muito perdido Até os 22 anos de idade Mano Eu tive depressão Eu tive muita coisa de Sabe quando você vai imaginar Pensar Surpreisar sobre o futuro Você fica Porra Será que o que eu escolhi na vida Eu vou dar certo E se eu não der certo E se eu não A gente tem essas perguntas Numa certa idade Até que uma hora Gente Só sai daqui Vai pra frente Se não for pra ser Não foi pra ser Se for pra ser Pelo menos Você foi pra cima E fala Porra Não deu certo Mas mano Eu dei o melhor de mim Fiz o melhor que eu pude E é isso aí mano Mais do que isso Não se cobra mano Mais do que isso Não fazer mal pros outros Essas palhaçadas De roubar Essas postas aí Que mano Nem comentar sobre Mas Fora essas coisas gente Ir pra cima E não dar certo É muito difícil Tá Mas É isso mano Você foi pra cima Não tem como ser cobrado Você acredita realmente Não desiste não Exatamente Você tem que ser a pessoa Que mais bota fé Ninguém me apoiava Em nada das minhas coisas Mano Não que alguém me apoie hoje Mas Mas de uma maneira geral Não Claro que você tem várias pessoas Não Hoje em dia é engraçado Porque a mesma época Que uma galera Que era meio que falsa Na minha frente Da hora Eu ficava sabendo Depois ficava Nossa A galera fica falando Que você é um vagabundo Que você é um desempregado Que você trabalha com o YouTube Que isso Que aquilo Isso Sete anos atrás Hoje em dia A galera que vem me pedir emprego O mundo gira O mundo gira O que é? Eu só vou ler É do Underline Felps Underline Bom Esses underline tudo aí Arroba Não sei o que O que as pessoas colocam o nome? A pergunta é Gen Qual foi uma das coisas Qual foi uma coisa ruim Que aconteceu com você Nos últimos tempos? Mano gente Eu vou falar Porque eu sempre fui muito aberto Com o canal Isso não vai deixar de ser uma verdade Uma mentira Ou prejudicar ninguém De alguma forma Minha mãe Ela já estava vendo isso Há muito tempo Mas ela só veio me falar Agora faz duas semanas Vocês sabem como A minha mãe É a coisa mais importante Para mim Sobre qualquer outra coisa Na minha vida Porque só eu sei O que eu passei Com a minha mãe A minha mãe Recentemente descobriu Que ela está com Câncer no útero Né? E ela vai ter que Operar Na real A cirurgia vai ser amanhã Só que como está todo mundo Com suspeita de covid Por causa da minha irmã É Depois ela vai aparecer aqui Culpa é minha É Tá? Não dá para saber De onde veio Culpa da minha irmã Vai ser cancelado Vai ficar para a semana que vem Mas a minha mãe Vai fazer a cirurgia Teoricamente Existem várias formas De câncer Diferente Câncer no pâncreas Meu Não sei se vocês sabem Mas é quase sinônimo De morte O do útero Eu acho que Um dos mais suaves Ovário 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 É isso Isso Mas fica dentro Né? No mesmo lugar Uma coisa aqui Que eu falar do sofá Só que eu falar apartamento O sofá fica onde? É verdade Dentro do apartamento E ela descobriu Que estava muito recente Então isso é um ponto Muito positivo E vai tirar E vai dar tudo certo Vai tirar E vai dar tudo certo É aqui ó É força do pensamento Estou levando isso Como se não fosse nada Porque Não vai ser nada Entendeu? Tudo que você pensa Logo existe Pra mim já botei na cabeça Que isso aí não vai ser nada Que vai ser só mais uma coisa Que eu e minha mãe A gente vai enfrentar Hoje a língua da nossa família Nossa família vai enfrentar juntos E nada de novo Não é o primeiro câncer Não é o primeiro tumor Que a gente já teve Nas nossas famílias Minha mãe E a gente vai continuar Vencendo tudo aí Que tiver pela frente Até a hora que Deus quiser E sempre juntos E amém Então é isso aí gente Porque a Lívia tem tantos ciúmes de você E você não tem tanto dela Eu sou uma pessoa ciumenta Eu sou uma pessoa ciumenta Mas não é só que o engenho Eu sou ciumenta Com os meus amigos Sempre fui um ciumento Sabe de mim Mas No relacionamento em si Eu sou uma pessoa paranoica Porque Eu já tomei chifre a minha vida inteira Desde o meu primeiro relacionamento Então Criou-se Essa paranoia na minha cabeça Que sim Eu tenho Eu deveria deixar isso pra trás Deveria Mas não tem como Quem já tomou chifre Sabe Hoje é uma pessoa que tomou chifre E ele lida muito bem com isso Eu não consigo Entendeu Aplaudo Parabéns pela sua evolução Essa é a última Mas Eu Não sou Não consigo Eu tenho paranoia É uma coisa que me persegue Eu não gosto de ser assim Eu Lidei com Meus términos E os chifres Que eu tive durante a vida De uma maneira muito diferente Até porque ele se vingou Eu nunca tive a oportunidade De me vingar Então eu acho que Talvez se eu tivesse me vingado De todas Então O gente se vingou de todas Eu não quis Eu não falei Não vou gastar Mas a vingança nunca é plena Mas talvez se eu tivesse me vingado Talvez hoje eu seria diferente Pensaria diferente Mas olha lá Vai mijar na cortina Tá aqui Não Não Eu acho que assim A Lívia Ela é mais ciumenta do que eu De uma maneira geral Por causa das coisas que ela falou Mas eu sim Mas gente É porque eu sou muito confiante De mim mesmo Não é falta de amor Não é falta de coisa Eu acho que assim Por exemplo Se eu chego num ponto Que não tá legal Começa Ai quem Tipo Já chegou no cúmulo Do relacionamento Então se não é da hora Não é pra ser Ou se a pessoa Tá ligado Tipo Valeu Falou mano A vida é curta Pra arrumar uma outra pessoa Que se encaixe melhor Não Mas tipo assim No caso tipo Ai Se chega uns caras Ali em cima de mim Você nem tchum Tá ligado Como não É que isso nunca aconteceu Ninguém Isso nunca aconteceu Ninguém deu em cima de você Na internet já Ah mano Na internet é normal Hoje em dia a galera Manda bom dia com nudes Não Mas eu tô falando É porque a gente não vai De sair de rolê Tá ligado A gente nunca sai Mas se é É Mas todas as vezes Que a gente saiu Na cabeça da Liga As mina Chega em mim O que acontece É que as minas Mas não é na minha cabeça Velho O Gien Ele fica se fazendo de Tonto Porque pra mim É a pessoa se fazer de tonta Que as minas Ficam tirando foto dele E ele não percebe Que tem alguém Olhando pra ele Filmando ele Falando dele A mina gritando Gostoso Não sei o que Tipo assim Não fui só eu Que vi Entendeu Não fui só eu Foi só você Se fosse só eu Eu ia falar É realmente Eu tenho que me tratar Mas não A Letícia Tava Ela viu O Juliano Viu Entendeu Então tipo assim Ai numa outra festa Que eu fui com a Lívia Reza a lenda Que tinha uma mina Vindo me abraçar Era me abraçar Ela tava muito louca Não sei o que eu tinha tomado Não era só álcool Aquilo E a gente tava passando E aí ela tava tipo Correndo Girando Assim Realmente Ela tava muito louca E aí ela foi Meio pra cima de você Tá ligado Só que aí Eu tava assim Eu olhei por cima do seu ombro Assim Aí ela ficou Ela viu que eu fui Tá vendo? Você já sabe Que coisa da cabeça da Lívia Porque Você não Fisicamente Na física É uma silência Exata Não, não, não Eu tava com o meu tenis Você não tem como enxergar Tá vendo? Você já sabe Ah, eu não consigo fazer isso Com meu pé Eu não consigo ficar na ponta do pé Eu não consigo Eu sou incapaz Se eu viro pra ela E falo que o salto Não ia ser o suficiente Ela fala Não, eu levei uma escada Toda hora vai ter uma coisa Pra subir a sua altura Enfim, foda É só que assim Esse ano Eu vou cagar também Eu acho que Eu não quero mais ter esse paradigma Sobre mim Que eu sou louca Ciumenta Mas é que o gente Vocês tem que falar pra ele Parar de fazer esse tipo de brincadeira Comigo também Porque ele fica Ele viu que isso é um ponto fraco meu E ele usa isso a favor dele Pra me zoar, entendeu? Isso é errado Porque O que? Mahatma Gandhi falava, B Você quer levar um soco? Torne Duas tristezas Uma piada Que o sol nascerá novamente Aí ele vira e fala A gente dá um soco na cara Eu perdoe a minha voz Não, eu perdoe a minha voz Não, eu perdoe a minha voz Não, eu perdoe a minha voz Bom dia, monta Espero que vocês tenham curtido o vídeo Você tá me atrapalhando Espero que vocês tenham curtido o vídeo Saibam quanto vocês são capazes de realizar O que vocês precisarem em 2022 E lembrando, né? Quem puder colocar Obviamente minha mãe Na oração de vocês Eu vou ficar muito grato Mas não, sintam Também É tudo nosso Vai dar tudo certo Valeu Fui